Oi meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou estar levando vocês no Open House, na Escola das Crianças. Quer dizer que a escola vai estar aberta para visitação dos pais e vai ser muito legal porque eu não tive a oportunidade de conhecer a Escola das Crianças na primeira semana de aula. Na verdade, antes de começar as aulas, eu não tive oportunidade e agora hoje a escola vai estar em Open House. As portas estarão abertas para os pais. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Peço que você vai se inscrevendo, deixando o like, comenta bastante que o seu comentário pode aparecer no final dos vídeos. Isso mesmo, meu povo! Sempre estou deixando três ou quatro comentários aí do pessoal que tem comentário, que tem engajado bastante o nosso conteúdo. Então, se você quer fazer parte e aparecer ao final dos vídeos, deixe aí seu comentário, tá bom? E é isso, meu povo! Eu fiz um bolinho aqui para o café da tarde, agora são 4h50 da tarde e as crianças já estudaram. Hoje é quarta-feira, as aulas soltaram mais cedo. E eu pude reparar que todas as quarta-feiras as aulas irão soltar 11h30 da manhã. Então, assim, é bom que a gente já fica sabendo e já se programa. E hoje, como dia atípico, né? É o dia de conhecer a escola e eu vou levar vocês comigo. Nesse tempo, gente, nem parece que choveu nesta hora. Não tem cinco minutos que estava caindo chuva. O céu está bem bonito, tem um sol meio atrás das nuvens aí querendo aparecer. Eu estou pedindo a Deus para ele poder aparecer, né? Porque eu queria muito ir lá na escola e sair com o menino de bar de chuva não dá. Olha aí embaixo como estava. Cheio de água de suco. Misericórdia. Terminei de fazer janta correndo, nem mostrei para vocês, porque eu já estou atrasada. Para me ter vindo na turma de 5h20, eu me atrasei toda e estou indo na turma agora de 6h. E as crianças estão ali na frente. Tem bastante carro aqui na porta da escola. Aí eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês o que der para eu mostrar, né? Porque você nem se pode filmar lá dentro por conta da segurança das crianças. Aí eu não vou falar o nome da escola, nada disso, sabe? Mas vou tentar mostrar para vocês o que eu consegui. Aí eu tomei um banho, lavei o cabelo. Ó, lavei o cabelo. Fiz um afropof aqui, aí dei banho nas crias, né? E estamos chegando aqui na escola. É todo de muro assim, fechadinho, né? E aqui é a parte que eles estão reformando, que é... vai ser o parquinho deles, sabe? E aqui é a escola bem grandona. A entrada aqui tem escrito boys, meninos, não sei se sinta só meninos. Não, não entra não, aqui é bem normal quando eu venho buscar. Tanto faz, menino e menina, faça por aqui, mas tem escrito boys ali. Ó, o Tomás Antis Corre. E tipo, a gente tá perdida, aí tem uma pessoa ali pra recepcionar a gente. Eu acho que vou tentar filmar discretamente. Bastante escadas aqui. Segura aqui, Serfim. Tem bastante armários, ó. Serfim foi descobrir onde é que é o office. Gente, ó, pra ir pro office tem que subir esse monte de escada aqui, ó. Mas vamos nós, né? Ó, o office é ali. Uau, tem escada demais. Uau. Tem armários igual de filmes, cara. Uau, que legal. Muito grande, gente. Muito grande. Chegar aqui da escada pra olhar ao pátio. A escada lá da janela. Não tem problema. Bem-vindos. Ai, que legal, meu. Olha que é essa sala, Estevam. Qual que é a sua sala? Aqui? Sim. Abre, Estevam. Aqui é pra mim. Aqui. Aqui. Onde é esse cara? Aonde que é essa sala? Cadê? Abre aí pra nós ver. Uau, que monte de... Vai, entra pra nós ver. Ai, gente. Olha isso. Que enorme. E olha lá de fora. Não parece que é tão grande assim. Onde que é a sua classe, Estevam? É a classe de grande. Uau. É a classe de grande. Esse é grande. Mas eu não consegui falar, né? Tem gente aí, Sofia? Esse aqui. Vai, entra. Uau. Olha a classe do Estevam, meu povo. Que legal. Isso é o que você tá aprendendo, Estevam? Sim. Uau. Onde você senta, Estevam? O quê? Onde você senta? Quando você tá na escola, estudando? Eu sinto bem aqui. Uau. Eu sinto bem aqui. Estevam. Olha o nome do Estevam. Eu fico perto daqui. Que legal, gente. Aí tem lá o quadro. A televisão, né? Que legal. Muito grande. A sala é enorme. A minha é enorme, não? Tem livros ali. Legal. Muito grande. Ali tem aqui, né? A parte... Olha, pra comer? É? Não. Não. Que frutas? É tipo pra ver... Ah, pra ver as coisas na televisão. Ah, que legal, gente. Aí tem um monte de todos os alunos. Aí senta aqui pra ver as coisas. Ela vai desse lado aqui um dia ou não sei, Estela. Muitos dias. Aí tem umas coisinhas aqui que eles fazem. Que legal. Muito grande. Gente, cadê o Estevam? Você tem armário? Não. Não. Ah, não. Alô, o Estevam tem armário. É esse daqui que é o seu, Estevam? Sim. Uau, que legal. Você vai abrir pra mim ver. Eu abri pra mim ver. Eu abri pra mim ver. Eu abri pra mim ver. Uau. E o de cima? O de cima, né? Ah! Ih, olha as caixas. Suas caixas. Que legal. É a caixa do correio. Do correio? É seu armário. Que legal. O Estevam disse que ele tem, que as duas repartições de armário é dele. Ele em cima tem algumas caixas, né? Que eu não sei o que tem dentro, que eu não abri, é claro. E embaixo é onde que ele guarda a mochila. Que legal, véi. Igualzinho nos filmes. Que top agora. Agora, estamos indo lá na sala da Estevam. Tem que subir isso tudo aqui de escada, gente. Socorro, Deus. Ai, agora tá olhando a Estevam. Olha o que é verde. Ai, tem um monte de gente em caixa. Eu não vou conseguir filmar, gente. A bandeira linda, desespeite. Vai, Estevam, pra onde que é a sua sala? Pra cá. Muitos armários. Muitos, muitos armários. E o dedouro. Deixa eu ver aqui. Bem alto. Bem alto. Pode me matar? Que alto! Que alto, né? Porque esses armários com os brancos, eu acho que eu ia ser mais chique, né? E as meninas. Né, Sofim? Sim. Mais armários. Onde é esse armário, Sofim? Ah! Abre pra onde, gente. É um negócio de pendurar no quinto. As antivas, como é? Então, gente, cheguei no final da reunião. Do lado falou, porque eu não entendi nada, né? Mas ela vai deixar eu ir lá conhecer a sala. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. O que é seu último nome, Sofim? Do you know your last name? Or ask mommy? Yeah. Last name? Barreto. 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 Mommy, I'm gonna write it down. Rodrigues Barreto. Oh. Meu nome é Mito Cão? Ah, o seu nome, ok? Rodrigues. Rodrigues. Yes. S. Oh, S. S, yes. Wow, olha que lindo. Esse aqui no centro aqui. Aqui no centro. Aqui no centro. Olha lá. Gente, que enorme. Wow. Tá onde você tá aqui? Yeah, because she came here, so they haven't added her yet. Oh, it's okay. Very different. Wow. That's beautiful. Thank you. Fala com ela, Stephanie, que estudar na escola assim era nosso sonho quando a gente tava no Brasil. When we were in Brasil, being like school like this was a dream. Oh, that's wonderful. I'm so happy. I'm so happy for you guys. Were you living in Brazil too? Yes? Oh my goodness, I didn't know. So, this is your first year? Yes, two years, uh, Oklahoma. Oh, Oklahoma. One, yes. Oh, wonderful. One year. Yes. Okay, okay. Ah, it's beautiful. Nice. Congratulations. Thank you. Wow, gente. Aí ali tem as coisas que eles fazem, os schedules. Que legal. Ai, que lindo. Nossa. Aí tem todo o alfabeto lá na minha escola no, quando era no Prézinho também era assim, ó. Muito diferente. Ah, have two, but... Over here? Yes. Two months in Connecticut? Yes. Yes, okay. Do you like it so much? Yes, like, like. Good, sir. Wow, thank you. She'll get some instruction in a small group, you know, as well as for large group too. Okay. Aqui no caso lá tem o grupo com quatro alunos pra poder aprender a lei. E a Stephanie tá lá, né, Stephanie? Wow. Vai, Seva. Então, gente, eu conversei com a professora um pouquinho aí, né, que eu quase não falo nada, enfim. Aí eu falei com ela que no Brasil estudar na escola dessa era meu sonho e agora a Stephanie tá podendo realizar. É lógico que a Stephanie traduziu isso tudo pra mim, né, mas enfim. E ela ficou muito feliz. Aí ela deixou eu filmar a sala, né, igual vocês viram. E agora a gente vai descer pelo multidiscara pra ver se eu consigo conhecer o refeitão. Aí eu vou tentar mostrar pra vocês. Aí ela disse que a Stephanie é uma boa aluna e que a Stephanie ainda não está na lista porque ela chegou depois. e então ela não está na lista. É tipo, com o nome na mesa igual os outros alunos. Que barulho. O lá é mais rápido? Sim, claro. Só que eu queria subir mais. Ó, tem esse desenho aqui na parede que embaixo tem o nome da escola, né, que eu não vou mostrar pra vocês. Por segurança. E... Gente, que legal. Por onde é mais rápido? Mas vou ter que subir mais escada pra descer? Não, é, tá. Ah, tá. Não, mas a gente veio de lá. Não, ainda não, não quero. Ai, que confuso. Mas você sabia que aqui e ali chega no mesmo lugar? Sobe ali pra você ver. Então por que você fez eu andar esse multidiscara? Ai, gente, vê se eu dou conta. Nossa. Então vai. Vamos descer isso tudo aqui e mais um pouco. Então, gente, a gente não conseguiu ir no refeitório. Na verdade, o refeitório é bem aqui na entrada. Só que as moças que recebeu, a gente estava lá, sabe? Aí a gente ficou sem jeito de pedir pra poder entrar. Porque ela já tava dando tchau pra nós. Então, tamo indo embora. Tipo assim. Aí a gente ficou sem jeito. Mas já chegou, tipo, a gente chegou lá e ela já tava dando tchau. Mas enfim. Ali, ó, é a sala de música. Ah. E pra dentro aí, pessoal? É a sala de música. Mas a gente não teve acesso, né? Mas aí pra dentro é a sala de música. Não dá pra ver nada porque é tudo igual os outros lugares, ó. Porque a saída não tá aquela placa escrito boys. Ó, gente, é muito alto. Gente, quando eu venho buscar eles, tá vendo esses cones ali, ó? Aí fica cada uma das turmas dos meninos maiores. Fica localizado ali naqueles cones. Aqui pro lado de fora é onde que é a turma do Estevam, dos meninos menores. Fica esperando os pais. Pra ir na rua mesmo. Aí eles dão a volta no portãozinho ali, ó. Esse aqui é um portão. E aí a gente pega eles. E aí o Estevam a gente pega aqui dentro. Legal, né? Então, meu povo, tô aqui no outro dia. Gente, eu tava tão empolgada, sabe? De ter conhecido a escola das crianças, gente. Que experiência, tá? Que experiência. Eu gostei muito. Sou muito grata a Deus, né? Por ver meus filhos realizando um sonho que eu tinha lá na infância, gente. Meu sonho é de estudar na escola americana. Tem aqueles armários que eu acho super chique. Eu não tive, né? Uma oportunidade de realizar. Mas os meus filhos estão tendo esse privilégio. Eu sou muito grata a Deus. Por nos dar a oportunidade de estar nesse país, né, gente? Nossa, é muito gratificante. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo também. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você não me segue no meu Instagram, corra lá, gente. É rapidinho. Arroba Kini Azaira. Clica no seguir. Começa a me seguir. Tô fazendo direto mini-vlogs pra vocês da minha rotina. Bem pauleira, bem corridinha. Mas Deus vai nos dando força e sabedoria todos os dias para vencermos, né? E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um big beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti